Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui com o meu brother Adam, fechamento. Como vocês já conhecem aí, o bravo, o cara que sempre recebe as finalizações. E hoje eu venho passar pra você aí uma finalização do 100kg, que é um jiu-jitsu meio que invisível, né? A gente pega a lapela e faz uns trâmites aí que você vai gostar. Fica atento aí. Estou aqui no 100kg pro camarada, ele quando ele percebe a pressão, ele faz esse shield aqui, ó. Eu tiro a lapela dele, quando eu dou pressão, ele tende a me empurrar, me empurrar. Abre esse espaço, eu entrego pra minha mão, e a mão que está aqui, que foi entregue, eu já passo ela por dentro. Beleza? Então, novamente, eu estou aqui, no 100kg, dando pressão nele, tirei a lapelinha. Quando eu dou pressão aqui no pescoço, ele me empurra. Abriu esse espaço, ó. Entrei a mão, entreguei, e daqui eu já passo por dentro da lapela. Só puxar. Beleza? Então é isso, galera. Espero que goste. Usa aí bastante nos treinos, nas competições. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Curte, comenta, compartilha, e não esqueça de ativar o sublinho. Boa senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.